Fala galera, então esse vídeo aqui eu tô narrando por cima, eu comecei a gravar aqui no lobby, eu vi que ele falou meu nome, aí eu comecei a gravar depois Aí eu resolvi gravar né, e postar aí que ele ia ficar feliz se eu postasse Só que tem outro cara falando junto mano Aí o outro cara mandando ele ficar quieto e não conversar não, nossa eu fiquei com uma raiva desse cara E tipo eu não podia falar nada porque se eu ligasse o microfone ia bugar o óleo do jogo Tô me ligando aqui Então vambora mano, eu fiquei feliz pra caramba, e vi que ele ia ficar feliz também, aí eu resolvi gravar pra postar Tipo, essa eu nem joguei muito pra mitar nem nada, tava mais acompanhando ele aqui e a gente não tava nem indo trocar tiras Nossa mano, eu não quero muito que eu postasse no canal Mentira mano, eu não sei nem porque jogar de preço Nossa mano, na moral deixa eu printar aqui Ele pediu pra tirar um print ó, eu não vou falar muito em cima pra não tapar a voz dele Caralho 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 Mano, mentira Mano, eu acho que era feio Eu acho que era feio que eu queria falar que não, mas não podia ligar o microfone Mano E o moleque jogava bem Nossa, cara Estou na atividade, mano Morreu o nosso time todo dia Ó, ele falou que ele ia aparecer no vídeo Morreu todo mundo e a gente lá viajando Que não tava nem aí pra ganhar, não tava nem aí Ele morreu Morri também Ó, e o outro cara atrás falando pra jogar Ih, joga calado, joga calado O cara chato, mano Ó, você viu quando ele chegou Tá, fiquei com a raiva desse cara, meu irmão Rapaziada, o áudio bugou nesse vídeo, mano Além de não conseguir falar junto com ele e gravar Bugou o áudio ainda Porque o iPhone é assim, né, buga tudo Então, mano, eu fiquei felizão Então já deixa o seu like aí no vídeo Esse vídeo eu não vou narrar igual um doente aí Não vou narrar alto Porque pra não tapar a voz dele e tal Tô postando mais pro moleque ficar feliz aí Então eu já deixo aquele like nervoso É, rapaziada Ó Ó Ó, foi aqui que o áudio bugou tudo, mano Eu derrubei o cara, o áudio bugou Aí ficou atrasado, ficou nojento Apanhei 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 o moleque jogava bem, viu Derrubou um, o capo de outro É uma atividade É uma atividade, sim Depois do capo, ele disse que era uma atividade, né? Safado Ai, ele deu o capo de 51 Eu tenho um cara aqui O capo, ele disse que deu o capo Ele disse que deu o capo e fui pra cima Ai, respeito, porra Pô, ele ainda matou o cara Ele falou respeito, porra Moleque gente boa, mano Esse, ó Esse modo é ruim pra mim Porque às vezes eu vou atirar e aperto lá no placar lá em cima com meu dedo Meu dedo aperta no placar lá e Não tô nem conseguindo jogar É que o ódio bugou de novo Ficou atrasado, né? O iPhone Moleque morreu ali Falou que não tava nem conseguindo jogar É uma atividade, sim Eu não tava nem... É, tipo, eu tava mais feliz Por ele ter me reconhecido Ficado feliz e tal Eu nem prestei tanta atenção no jogo Em querer imitar e tal Mas foi da hora, mano Aqui você já deve ter ouvido Que eu levei tiro nas costas Porque o ódio tá todo bugado Meu Deus É fone, né? É fone Sete um pouco Ó, aqui depois desse gelo Eu falei na atividade Eu conheço o gelo dele Tanto nervosismo Que não dá nem pra subir capa Puta que pariu Tanto nervosismo Que não dá pra subir capa Moleque, eu jogava muito Vocês vão ver que ele me carregou Chega aí, chega aí Foi carregado, melhado Caralho Muito da hora Da hora mesmo Aqui meu gelo O gelo não... A tela não acompanha o gelo Tô com raiva disso O gelo saiu atrás de mim E virado pra frente Explica isso Não tem como, mano Mas fazer o que, né? Aqui eu fiquei numa situação Meio encurralada Mano Sem kit Sem gelo Ainda mais que eu tive que gastar Um gelo à toa ali Desgraçado Por causa desse jogo Desgraçado Foi muito da hora, mano Da hora mesmo Fiquei felizão Aqui eu morri Normal Aí ele falou Não tinha o que fazer Se eu tivesse com outro gelo ali Dava Aqui, rapaziada Essa partida eu esqueci de comprar Mas eu só botei isso aqui Porque foi engraçado E aí o cara trocando soco Ele veio na humilde Porque eu não tinha arma E veio Aí Aí eu pensei É, no soco não Fica abaixando Então toma pistolada Um Nossa, isso ainda levou Ele com arma morreu, mano Um arma morreu E aqui já é outra partida Inclusive, mano Muito da hora Muito da hora Minha reação do moleque Tipo, no final da partida Eu falei com ele Ele Eu acho que ele começou a chorar, mano O moleque se emocionou mesmo Ele já tava a partida Toda emocionada, assim De modo de falar, né E no final Ele começou meio que chorar Não entendi Só que eu Eu tinha parado de gravar Pra poder falar com ele E eu não consegui gravar essa parte, mano Mas foi da hora É, aí eu fui falar com ele Eu não sei se ele me ouviu Porque eu fiquei falando Falando E tipo Ele ficou falando junto Só que Não era o assunto Que eu tava falando com ele Eu não sei se ele tava ouvindo E o moleque Tava matando lá em cima Que eu já cheguei aqui com ele Vocês podem ver Que o áudio tá todo bugado, mano Saiu o cara ali Pinei o capo e levei um Aí ele chegou Vou salvar o nativo Olha lá Nossa O gelo do moleque Era rápido O moleque era capudo Vocês podem ver Que o gelo ali Não deu nem pra ver Saindo da mão dele O moleque é brabo Então Muito da hora mesmo É Eu até fui ver se ele me chamou no Instagram E tal Mas eu acho que ele não tem Instagram E eu queria Falar com ele de novo Eu adicionei ele no jogo Não sei se ele me adicionou No final até bugou Tipo Eu saí dessa partida Tentei adicionar ele Não tava no histórico Aí depois de umas duas horas Eu adicionei ele Eu não sei se ele me aceitou ainda Vambora Tô aqui editando o vídeo E não entrei mais no jogo Mas depois eu vou entrar lá no jogo E ver se ele me aceitou e tal Eu quero conversar com ele Porque eu fiquei felizão Aqui ele pica muito da hora mesmo Muito da hora Black777HS Mito Moleque joga muito Olha lá como ele vem É a dupla dinâmica Os outros dois lá só morrendo O que tava enchendo o saco Só morrendo Ah cala a boca Joga calado Só morrendo 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 Olha o cara de coxa lá Hum Já levou um capão Ui Já finaliza Manga Esse manga aí também tava Olha Olha o celular bugado Abrindo o controle de voz sozinho O celular tá horrível 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 O fone também tá horrível Por causa do fone que fica abrindo Olha o cara aqui Hum De doze não De doze não Mas não Abugaçado Meu Deus Vem aqui É Veio de bocão Levou dois capas Caiu Não teve o que fazer É muito da hora aí Dei uma vitória Com o moleque Aí Só tiro na cabeça Fih Vai vendo O cara O cara é brabo Só atirando na cabeça Só tiro nervoso Então Já vai deixando o seu like aí no vídeo É Que eu vou achar esse moleque Eu vou tentar gravar uma coelha aí Ah mas não dá porque eu não tenho PC Não dá pra gravar Calma Mas quando eu comprar um PC Eu vou gravar uma coelha Vai demorar Eu sei Mas Mais uma hora vai Nossa Eu pedi pra adicionar ele Eu adicionei Adicionei ele sim Só tô Só não vi ainda se ele aceitou Mas eu adicionei ele E É nóis Vamos aqui Aqui eu dando pistolada no chão Pra Dropar um gelinho pra ele Porque eu peguei dezesseis gelos Não sei pra que Eu não tava nem prestando atenção no jogo Aí eu dropei Eu tinha dezesseis gelos Só dropei três Eu não sabia quantos que ele tinha também Não sabia se ele tinha comprado vários É Mas Muito da hora mesmo Aqui Eu não tava nem prestando Eu juro pra vocês Que eu não tava nem jogando Tipo Ah queria mitar e tal Não Tava mais pelo Por ele mesmo Eu Quero que ele veja o vídeo Vai ver Provavelmente Provavelmente hoje ele vai ficar Ansiosão Procurando Ver se eu vou postar o vídeo Por isso que eu já quero Eu já tô postando esse vídeo hoje Que é pra ele não ficar ansioso Mais um dia e tal Então Tamo junto aí Black 77HS Seu mito Olha o cara aqui Joga aquele gelinho na cara Como sempre Dá a volta nele Aqui ele já ficou em choque Já ficou em choque Se trancou todo E aqui eu vou ficar atirando por cima Até ele jogar mais três gelos E tirar um Quer ver? Olha lá Agora joga o gelo aqui Vem Olha lá Sabia mano Caiu burro Jogar mais três gelos O primeiro que você jogou É anulado Presta atenção rapaz Que gelo aquele que te zimba Nossa senhora Que gelo rápido Vem Não Mas não vem assim né Vem tranquilo Que gelo rápido Na cara desse cara Agora é nós dois contra um só É E agora É a hora que eu sou Carregado né É Beleza Não tem problema não O áudio todo adiantado Tudo Tudo adiantado aí Moleque já Até matou o cara E eu tô aqui ainda Ai meu Deus Olha lá Cadê? Trabalho na atividade Com toda sua malemolência Tá fazendo cagada O cara Já até morri aí Vocês já até ouviram morrendo né? Olha lá Joguei o gelo Morri igual bosta Meu filho E lá vai o Black Olha lá Nossa senhora Quero ver Com toda sua movimentação E reverência Já falou que é foda O Black falou que é foda Olha lá Matou o cara Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um salve aí pro Black777HS Tá? Se tiver Instagram Me chama lá E me manda um áudio Pra eu reconhecer sua voz Porque eu sei que vai ter um monte Falando que é ele Então Tamo junto Deixa o like no vídeo aí Tranquei ele no gelo aqui Pra eu zoar É brincadeira aí Tamo junto Deixa o like É nice